Quer comprar ou vender Bitcoin e Ethereum pelo melhor preço? Na Bitpreço você encontra várias actions em um único lugar. Bitpreço.com Fala galera, beleza? Beleza? Marcel aqui do canal CryptoBR trazendo pra vocês mais um vídeo e bora lá ganhar Litecoin assistindo o vídeo. Pessoal, é um site que simplesmente você vai assistir alguns vídeos diários ali e já era. Você vai coletar os seus Litehoxes, beleza? Vai coletando, coletando, coletando. Chegou o mínimo, saca. A prova de pagamento eu peguei num canal gringo, ok? A prova de pagamento não é minha. Eu procurei bastante se essa plataforma pagava ou não. Achei a prova de pagamento no YouTube. E o seguinte, pessoal. É super fácil pra vocês estarem ganhando Litehoxes aqui. Vamos olhar, eu não me lembro de cabeça. São nove vídeos, deixa eu ver. Nove ou dez. Nove vídeos. É esse site aqui, pessoal. Como que vocês vão ganhar os Litehoxes? Assistindo o vídeo. Olha aqui pra você, ó. Premium, que é o reward. Nove mil Litehoxes. Nove mil Litehoxes. Nove mil Litehoxes. Tem alguns que pagam menos, mas nove mil, nove mil. Seis mil. Seis mil. Quatro mil e quatro mil. E como vai funcionar, pessoal? Só fazer a conta. Uma conta simples. Cria a conta aí. Bonitinho, beleza? Se você entrar na tela inicial e não tiver aparecendo os vídeos, vocês vão clicar aqui, ó. Watch Videos, beleza? Aí vai carregar os vídeos. Lembrando que é somente uma vez no dia que recarrega esses vídeos aqui. São vídeos curtinhos. Ou seja, você vai gastar aí do seu dia brincando, brincando, em uns cinco, seis minutinhos pra você entrar, assistir os vídeos, fazer todas as tarefas. Pois no dia seguinte, a mesma coisa. Entra, assiste os vídeos e vai coletando os Litehoxes. Demora? Demora um pouquinho porque são poucos os Litehoxes aqui, beleza? Vou fazer com vocês aqui, ó. Eu tô com quarenta e dois mil Litehoxes, beleza? O saque mínimo dessa plataforma é isso aqui. Deixa eu ver quanto é. Dois mil, dez mil, cem mil. Um milhão de Litehoxes aqui, ó. Beleza? Um milhão de Litehoxes. Aqui, ó. Litecoin. Você coloca a carteira e clica em Request aqui. Automaticamente vai estar fazendo o seu saque. Pessoal, então eu tô com quarenta e dois mil. Eu vou clicar aqui pra assistir vídeo. Clica aqui, ó. Watch, beleza? Clica em Watch. Se tiver com áudio, vou ter que abaixar o som aqui. Deixa eu ver. Só clicar em assistir. Baixar um pouquinho o som aqui. E vai estar assistindo o vídeo, pessoal. Ó, essa tarefa aqui, ó. Tem que assistir o vídeo por noventa segundos. Ok? Ó, dez, onze, doze. Por noventa segundos ali, você vai deixar assistindo o vídeo. Terminou de assistir o vídeo, ele vai aparecer um quadradinho pra você fechar lá. Pra você fazer, você clamar os Litehoxes. Terminou? Clamou? Pode ir pro outro vídeo, pessoal. Não tenta burlar. Não tenta assistir duas, três vezes o vídeo que vai dar problema. Beleza? Volta lá na área de trabalho. Você clica em Watch Vídeos. Vai voltar pra tela inicial. E vai estar assistindo outros, outros vídeos. Enquanto vai passando esse vídeo aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, esse aqui então, pessoal, é a prova de pagamento do canal gringo que eu peguei. Ó, o cara que solicitou aqui, ó, o balanço dele. Deixa eu dar um zoom pra vocês aqui, ó. Ó, o cara tinha essa quantidade aqui, ó. Tá vendo aqui essa quantidade aqui, colocou aqui, colocou o Litecoin e a carteira dele. Beleza? Vamos diminuir. Cadê, cadê, cadê? Beleza? Vamos pôr, aqui ó. Esse aqui dentro da Coinbase, olha lá, a quantidade caiu certinho, beleza? O cara, ó, o rapaz sacou aqui no dia 2 de dezembro de 2020, beleza? Não é tão distante a prova de pagamento, ok? E aqui ele já voltou a juntar mais e mais, beleza? Já tá com mais 3 mil aqui. Então, pessoal, a prova de pagamento, que eu falei pra vocês, não é minha. É de um canal gringo. Mas o que importa é que é uma prova de pagamento recente. Não dá trabalho juntar aqui, ó. Oitenta e sete, oitenta e oito, oitenta e nove, noventa. Terminou aqui, ó, sucesso. Você recebeu nove mil Laitoshes, ok? Já era, pessoal. Terminou isso aqui. O que você pode fazer? Você volta aqui, ó. Tinha quarenta e dois mil. Vou atualizar pra mostrar pra vocês, ó. Vou atualizar aqui, quarenta e dois e cinquenta e um mil Laitoshes. Já voltou pra área de trabalho, aqui pra tela inicial, beleza? Mesma coisa, pessoal. Clica o watch, vou assistindo, assisto um vídeo, assisto outro, assisto outro, assisto outro, assisto outro. E assim vai, pessoal. Quanto mais vocês... Quanto mais não, vocês têm que cumprir tudo isso aqui no dia. Juntou os Laitoshes, beleza? Dia seguinte, mesma coisa. Entra, assiste os vídeos, vai coletando, coletando, coletando. Juntou o mínimo aqui, que é o mínimo é de... Um, que eu falei pra vocês, foi mil, dez mil, cem mil, um milhão de Laitoshes. Juntou o mínimo, só vim aqui, preencher aqui. Você digita aqui, ó, 0.01. Coloca a quantidade que você tem exata. Litecoin, a sua carteira, beleza? Queria mostrar pra vocês no vídeo. O gringo colocou a carteira da Coinbase e já era. Só clicar em Request. Deixa eu até pegar o print de novo aqui, ó. Olha lá, deixa eu dar um zoomzinho aqui. Ó, ele colocou a quantidade aqui. Olha lá, a prova de pagamento aqui, ó. Solicitação, 0.75. LTC, método bank, a carteira dele e PIDE aqui, ó. Não sei se vocês vão colar o PIDE. Beleza? PIDE aqui. Jóia? E dentro da Coinbase também, deixa eu mostrar. Aqui, ó, dentro da Coinbase a quantidade certinha aqui, ó. Beleza? Até deixa eu dar um zoom pra mostrar pra vocês aqui, ó. Mostra aqui, ó, a quantidade aqui certinha. E pendente, porque tava pagando, pessoal. Aqui, ó, pendente, beleza? E tava pagando. E no vídeo, o gringo mostra que realmente chega a terminar de fazer os pagamentos na carteira da pessoa. Ok? Então, pessoal. Então, somente isso. Se chegou aqui, ah, fiz as tarefas, clica o Watch Vídeo, vai ter os vídeos aqui. Lembrando que é somente uma vez no dia, beleza? De 24 horas em 24 horas, você vem aqui e coleta. São nove vídeos e vocês vão ganhando os Lightoshes aqui. Agora, uma coisa interessante é referência, pessoal. Você vem aqui, ó, Referrals, clica em Referrals. Pega o link de convite de vocês aqui, ó. Link de convite. E manda pros seus amigos que vocês vão ganhar 5% sobre o ganho deles, ok? Então, se os seus amigos forem assistindo vídeos e vídeos e vídeos, todos os pontos, todos os Lightoshes que eles ganharem, vocês vão ganhar 5% aqui, beleza? Eu tô com zero referência, porque eu tô gravando pela primeira vez com vocês aqui. E zero de Lightosh de referência. Fez tudo, indicou seus amigos, vem aqui de novo, watch vídeos, assiste mais e mais e mais vídeos, ok? Então, aqui, ó, que nem eu falei pra vocês aqui, ó. Um vídeo vai dar pouquinha coisa, vai dar um centavo, 1.3 cents de dólar. Mas o saque mínimo, pessoal, que eu não falei pra vocês que é um milhão de Lightoshes, vai dar aqui, ó, um milhão de Lightoshes, 1 dólar e 48. É pouco? É pouco, mas é só pra você assistir vídeos, ó. Você tá fazendo outra coisa? Clique Start ali, vai assistindo vídeo, vai fazer alguma coisa. Eu saí da tela aqui, ó, deixei assistindo vídeo, ó, watch vídeo. Ó lá, mais 90 segundos, aperta o play aqui e volta a fazer o que vocês estão fazendo. Vai conversar, vai fazer tudo ali e deixa os vídeos rodando, pessoal. Aí quando você voltar lá de novo aqui, ó, o vídeo vai tá rodando, completou 90 barra 90, você vai pra outro vídeo, beleza? É uma espécie de falsete que vocês vão tá ganhando Lightoshes assistindo vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, senta o dedo, pega o código de convite de vocês, pessoal, e espalha pros seus amigos, que vocês vão ganhar 5%, beleza? Então se você curtiu, senta o dedo de um like, compartilha esse vídeo com todo mundo, se inscreve no canal, beleza? E é nóis, um abraço, é nóis e fui!